Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Joe Speedbolt do Tommy Vieringa, esse livro da editora Rádio Londres. Bom, o Tommy é um escritor da Holanda e eu achei legal a cor do livro ser laranja. Esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pelo Franzi, eu não sei direito como fala, é F-R-A-N-S-J-E. Bom, o Franzi tem 15 anos e ele acabou de sair de 6 meses de coma e quando a gente começa a ler a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente sabe que é um acidente, ele se machucou fisicamente, não é uma doença, mas a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai descobrir só o que aconteceu lá pra frente do livro, então eu não vou contar o que é, mas é uma coisa que eu achei bem interessante do livro. Ele mora numa cidade chamada Lamarck, que é uma cidade pequena e depois que ele sai do coma ele não consegue nem andar e nem falar. Ele tem o braço direito que funciona muito bem, então é o braço direito que ele usa pra se locomover com a cadeira de rodas e pra escrever, então é por meio da escrita que ele se comunica com as pessoas. Além disso, ele começa a escrever diários pra contar a vida dele, a vida dos habitantes ali da cidade, então por mais que ele não fale, a gente percebe que a linguagem é uma coisa bastante importante pra ele. Bom, outro personagem bastante importante pra história é o Joe Spielbold, que inclusive dá o nome pro livro. O Joe é um menino que chega na cidade de Lamarck enquanto o Franzi tá no coma dele, então ele vem com a família e tudo mais, ele é um menino um tanto diferente, assim, ele é inventivo, ele constrói coisas e isso às vezes é problemático, né, nem sempre é uma coisa boa, mas enfim, ele é uma espécie de, ele é muito ativo e tudo mais. Os poucos, depois que o Franzi sai do coma, ele vai se aproximando do Joe e de outros dois meninos e eles meio que fazem um grupinho. Então esse livro aqui vai falar sobre a amizade dos quatro, principalmente entre o Franzi e o Joe, mas vai falar sobre a amizade dos quatro, vai falar sobre crescer, vai contar sobre as expectativas desse menino que anda de cadeira de rodas, que não fala e tudo mais, sobre a vida e sobre o que o cerca. E vai lá e mostrar eles crescendo, virando adultos e o que vai acontecer com eles e tudo mais. Eu acho que um dos grandes temas do livro é a amizade. Tem também toda a questão deles descobrirem as meninas depois, né, de um tempo. Enfim, eu acho que o Tommy criou personagens muito interessantes. O Franzi é um personagem muito interessante. O Joe é um personagem muito interessante. Alguns outros personagens que aparecem mais rápido na história também são muito legais. Como eles vão evoluindo e descobrindo coisas novas e mudando e querendo outras coisas, tudo isso é muito legal. O livro tem um quê de vida real, de vida simples, assim, que eu acho muito bonito, de distrair alguns significados de coisas pequenas e tudo mais. Bom, o que aconteceu, na realidade, é que apesar de ter gostado muito de todos os personagens, eu não tinha aquela vontade absurda de voltar tanto para o livro, assim, não rolou essa química. Teve um momento específico que eu tinha mais essa vontade. Eu não quero dizer que momento que é, porque vai ser meio que um spoiler, mas para quem já leu o livro, é o momento que eles constroem, estão construindo e constroem certa coisa. Não vou falar mais nada. Essa parte que me empolgou mais, assim. De resto, eu achei o livro bem escrito, como eu já falei, eu gostei muito dos personagens, mas eu não fiquei naquela euforia para ler o livro e realmente querer saber o que ia acontecer e tudo mais. eu acho legal que o autor traz umas referências bem loucas, assim, umas coisas bem inesperadas para dentro do livro, mas que soam plausíveis e que soam verossímeis, apesar de ser bem louco. E é legal, fica engraçado, fica divertido e fica curioso. Até, de certa forma, eu acho que combina com os personagens. Para vocês terem uma ideia, uma referência que vai entrar aqui em determinado momento é a corrida de Dakar, assim. Então, tem várias coisas que ele vai incluindo na história que são meio absurdas num primeiro momento, mas que caem bem, assim. Enfim, pessoal, é isso. Se você já leu o livro, me diz o que você achou. É um livro que eu recomendo para quem se interessou, apesar de eu não ter me apaixonado loucamente por ele, eu acho que ele é um livro bastante interessante. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau!